Qual é a rasta? Você não come carne, não come pão, não come queijo, não bebe leite, não bebe refrigerante, não come açúcar, não come sal. Você se alimenta de que, cara? Me alimento de raízes, como batata, mandioca, grãos, como lentilha, feijão, aveia e muitas frutas. Quer uma tangerina? Vem para o vídeo. Colhendo o ovinho. Ovo azul. Preparar meu omelete. Fui. Omelete. Duas colherzinhas de tapioca. Dois ovos. Hum. Vitamina de abacate. Dois ovos. Ovo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou colher aqui a janta hoje Só colhe quem planta A gulha é dura, hein? A janta Colhida Não sei se é super pimenta Ou um mini pimentão Colhi a abóbora Agora vou jantar Olha o sorrisinho Caldinho de batata com abóbora Uma delícia, tá uma delícia A babinha Não esqueçam de seguir o canal Comentar aí embaixo Compartilhar com os amigos E comem direito, hein? Você é o que você come Faça jejum Ou não A banana desidratada É... Não, não, volta Um, dois, três Cancela, cancela Mas não esqueçam de seguir o canal Vamos lá Vamos lá Obrigado.